Música Barreiras sanitárias, hora do almoço. E aí, servido? Para os caminhoneiros, classe que continua trabalhando mesmo com a parada da pandemia, uma simples marmita pode significar muito. Eu estava ficando sem almoço, sem janta, não tem nem lugar para tomar banho não. Difícil. Você quebra num gaião essa marmita doida. Se não for aí, não passa até fome na estrada. Nesse momento difícil, voluntários de um projeto aqui em Viçosa se juntaram para poder tentar amenizar esse problema. Os caminhoneiros reclamando que não acham, não encontram lugar nas rodovias para almoçar ou para jantar, fazer um lanche. E assim, nós dependemos deles. Quando eles pararam, muita gente não foi solidária, não abraçaram a causa. E agora, nesse momento, se eles pararem, a nossa situação piora ainda mais. Então foi um incentivo para eles não pararem. Somente no horário do almoço são distribuídas 50 marmitas aos caminhoneiros que passam pela barreira sanitária. E todo o trabalho de produção dessa comida começa aqui, nessa cozinha bem pequena, por apenas duas pessoas. A gente já acorda, já naquela expectativa, hoje vamos fazer, hoje a gente tem material para fazer, vamos fazer as marmitas, vamos entregar. Então, assim, é gratificante. É um pouco cansativo. São duas pessoas, a gente já teve a ajuda de outras pessoas também, que disponibilizaram dois, três dias fazendo a comida e já doando as marmitas prontas. Teve pessoas que, ó, está faltando quantas marmitas, eu vou doar mais algumas, para não sobrecarregar só nós dois. Então, além de nós dois, tem os colaboradores, que sempre estão entrando em contato, eles perguntam o que a gente está precisando e acabam ajudando também. Uma a uma, as marmitas são cuidadosamente montadas, fechadas e levadas para a estrada, onde começam a ser distribuídas entre os motoristas. Um deles, o Geraldo, ou o Pompom, como é conhecido, ajudou a idealizar a ação. Me pararam em Muriaé, através dessa atitude deles, conversei com a galera aqui de Teixeiras, junto com o Projeto Esperança, que está não arredado o pé até agora e esse apoio está dando continuidade aí e eu tenho essa honra de estar parando. Está difícil essa estrada aí. Muito pouco apoio, entendeu? Muito pouco. E essa coisa tem que fluir, tem que passar para outros lugares aí, outras regiões. A ideia do projeto é seguir fazendo as marmitas, enquanto as ações de isolamento continuarem. No entanto, a grande dificuldade é conseguir material para o preparo da comida. O nosso trabalho é todo mantido com doações. As marmitas que nós estamos fazendo, todas doações. E pedimos um pouquinho agora de ajuda, porque o nosso estoque está bem baixo. e nós estamos lá fazendo esses marmitex para os caminhoneiros, que estão na luta aí, estão precisando um pouco da marmitex, e nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Além de proporcionar o prosseguimento da viagem dessa classe tão importante, as marmitas alimentam a esperança de que, seguindo em frente e unidos, vamos superar esse desafio. Bom dia, é só aceitar o marmitex? Bom dia, aceita sim senhor. Vai com Deus, boa noite. Obrigado, valeu. Isso é bom demais, viu? O pessoal vai elaborar com a gente aqui na estrada, está passando essa dificuldade, e vamos vencer essa pandemia aí, se Deus quiser. Deus abençoe para todo mundo.